A História do Sapo Era uma vez um grupo de sapos que organizaram uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma montanha muito alta. Uma multidão juntou-se à volta da montanha para ver a corrida e animar os competidores. A corrida começou. Honestamente, ninguém naquela multidão acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo da montanha. Ouvia dizer-se coisas como Oh, é muito difícil. Eles nunca vão chegar ao topo. Ou Eles não têm qualquer hipótese. A montanha é muito alta. Os sapinhos começaram a cair. Um por um. Só uns poucos continuaram a subir mais e mais alto. A multidão continuava a gritar É extremamente difícil. Ninguém vai conseguir. Outros sapinhos cansaram-se e desistiram. Mas um continuou a subir e a subir e a subir. Este não desistia. No final, praticamente, todos os sapinhos tinham desistido de subir a montanha. Com exceção do sapinho que, depois de um grande esforço, foi o único a atingir o topo. Naturalmente, toda a gente queria saber como é que ele tinha conseguido. Perceberam, então, que o sapinho campeão era surdo. Moral da história Nunca des ouvidos a pessoas com tendências negativas ou pessimistas. Porque eles tiram-te os sonhos e os desejos mais maravilhosos. Aqueles que tens no coração. Lembra-te sempre do poder das palavras. Fica com esta frase. Eu posso Eu quero Eu consigo Eu quero Obrigado.